Olá, meus amigos queridos, estou passando aqui para deixar um abraço a toda a minha família, meus familiares, amigos, meus alunos, clientes, colegas de trabalho e ministério e também a você que me segue. Estou desejando aqui de todo o meu coração as festas de Natal melhores da sua vida. Que seja um tempo de paz, alegria, tranquilidade, saúde e tudo que é bom. E que o ano novo seja repleto de surpresas maravilhosas para toda a sua casa, tudo que envolve você, que seja o ápice da sua existência nesse ano que se aproxima. E falando em ano novo, estou já aqui ansioso para compartilhar com vocês novidades incríveis. Serão coisas especiais para você já no ano que se inicia. Ok? Um abraço e Deus abençoe. Feliz 2024!